Olá, bem-vindo ao quadro. Aqui você encontra a resposta para aquela pergunta que não conseguiu fazer durante a aula. Se prepara para uma prova, vê a matéria que perdeu quando ficou doente, enfim, é como um professor particular. Hoje são mais de 400 vídeos de matemática, física, química e biologia, mas não paramos por aqui. O número de aulas aumenta diariamente e a diversidade de conteúdos também. Quando quiser estudar, acesse o quadro. Se ficar com dúvida, procure um exemplo resolvido ou nos envie sua pergunta. Um grande abraço e continue estudando.